Vem, molequeada! Vem, treme, treme! Treme da alegria! Pili, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Pili, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Eu quero ter a sua companhia Viajar comigo no vagão Tome o lugar do seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Eu peço pra pegar na sua mão Desce a ladera, se nos toca